Essa música aqui eu fiz para o mano que não está mais dentro da gente Ela é mais ou menos assim Meu Deus, não dá pra acreditar o que aconteceu Uma grande fatalidade com um parceiro meu Nascido e criado dentro da favela Que saudade vai deixar nela Moleque sangue bom na favela ele sabia viver Uma covardia que fizeram com você São essas coisas que não dá para me entender O sangue bom só faz morrer A família injuriada não consegue aceitar o ocorrido Pra ele sim eu sei que tá muito difícil Mais uma mãe chorando pela perca de mais um filho E aonde vai parar isso No mundo de hoje não se pode dar as costas pra ninguém Que o inimigo vem te derrubar também É o Tigre tá aqui no relógio do Big Ben Pra se livrar diga amém Vou deixar um recado pra vocês que são da nova geração Respeito os dois antigas e não vacila não Que o que você está vivendo ele já viveu E são mais um nobre guerreiro Vou deixar um recado pra vocês que são da nova geração Respeito os dois antigas e não vacila não Que o que você está vivendo ele já viveu Que são mais um nobre guerreiro Que são mais um nobre guerreiro Que são mais um nobre guerreiro Vou deixar um nobre guerreiro